Rubinho garante pra Bibi que vai largar o crime Vamos arpar logo Vamos arrumar nossas coisas, vamos vazar Porque o Sabiá também já tá armando a fuga dele E Zeca tá com tudo pronto pra ir embora do Rio Tu não vai sem me avisar não, viu? Me avisa Larga de ser ruim Isso aí tinha, preste bem atenção Eu não vou te levar comigo pra parar assim não, tá? Se tu quiseres voltar, tu volta com as tuas próprias pernas Hoje, a força do querer Eu não vou te levar comigo pra ir embora do Rio